Tributo a Legião Urbana A melhor banda cover da Legião Urbana Terão, rolando os melhores clipes É dia onze de outubro, é hora de feriado No restaurante Belas Artes, na Avenida Campos Salles Esquila com João Cabral, a partir das nove da noite Tributo a Legião Urbana Venda de mesas antecipada Informações, oito oito dezoito, trinta e três oitenta Ou nove quatro zero dois, cinco sete vinte e sete Apoio, fã clube índio Eu estou aouralmente A CIDADE NO BRASIL